Olha que notícia maravilhosa, essa aqui é para emocionar o resto da semana, o resto do mês. Mais um aumento começa a valer a partir de amanhã, o do pedágio. Em todo o Paraná, a tarifa vai ficar entre 4,4% e 13% mais cara, dependendo da concessionária. As praças administradas pela Econorte tiveram os maiores reajustes. Roda aí, vai. Em Jataizinho, a tarifa de um veículo passa de R$ 18,60 para R$ 21,00, o mais caro do estado. Em Jacarezinho, sobe para R$ 19,30 e em Sertaneja para R$ 18,00. Na concessionária Viapar, o aumento ficou entre 10% e 11%. Em Arapongas, o pedágio passa de R$ 7,50 para R$ 8,20. Em Ortigueira, praça administrada pela Rodonorte, o reajuste foi de 4%. A tarifa para veículos leves passou de R$ 10,10 para R$ 10,50. Beleza, né? Na Ecovia, o reajuste foi de 4%. Na Eco Cataratas, 5%. E Caminhos do Paraná, 11%. Isso é o maior assalto. Isso é uma roubadeira. É uma falta de respeito com o povo paranaense que chega... Pai, eu tenho vontade de pegar umas casas desse e se juntar pelo pescoço e começar a massacrar, assim. Porque eles são muito... Mas são muito abusados. Mas, olha, o que vem de político, o que vem dessa trambicagem, aí você espera tudo. É impressionante. Eu já estava conversando com o delegado. Vou fazer a matéria. Olha, desde que eu entendo por gente, eu só ouço falar em roubadeira no meio político. Então, são... Olha, e a gente vai começar a ler algumas notícias antigas. Os roubos nos cofres públicos do país. Vem acontecendo isso, ó, há dezenas de anos. Dezenas. E é no país inteirinho. Você já pensou se a política brasileira não fosse podre, asquerosa, nojenta igual é? Era o melhor país do mundo. Era o melhor país do mundo. Com tudo isso que esses asquerosos estão fazendo com o nosso Brasil, a gente ainda consegue, o Brasil ainda dá aquela reerguida, a gente... O país não está quebrado, entre aspas. Você já pensou se fosse um país de política séria, honesta, correta? Era o melhor país do mundo para se viver. Não tinha problema com educação, saúde, todos os planos mais básicos. Educação, saúde, segurança. Não tinha esse problema. Mas, olha, o que esses bandidos estão fazendo com a gente? Sabe o que aconteceu durante essa madrugada? Tinha alguns projetos em votação no Senado. Eles aprovaram, por exemplo, a punição para juízes, promotores, polícia. Punição da seguinte forma. Olha, se você, se eu sou político, você me investiga, tenta me derrubar, eu vou reunir com os meus parceiros lá e eu vou te punir. Eu vou te colocar na rua. O que você acha? Por conta de tudo que essa Lava Jato vem fazendo uma limpa, mas acabando com essa bandidagem, colocando na cadeia, eles aprovaram durante a madrugada. Na calada da madrugada, hoje, todo mundo, o Brasil inteiro, comovido com a tragédia do avião da Chapecoense e esses miseráveis, nojentos, aprovaram. E isso foi um dos projetos. Tem mais um monte de trambicagem lá que eles fizeram para beneficiar o político bandido e ferrar quem é contra eles, quem tenta levar o país de uma forma séria. É esse aí que você vota, de quatro em quatro anos. De quatro em quatro anos que você vota. Um cara desse, se um miserável desse vir na porta do meu apartamento pedir voto, cara, eu não dou logo ele um tapa no pé da orelha, porque eu não posso, mas eu jogo o gelo, a água na cara dele, cara. Jogo a água na cara dele. Você tem que começar a fazer igual. Político, corrupto, bandido, pedir voto para você, você expulsa ele de onde ele estiver, cara. Cambada de nojento, senhor.